Então vamos agradecer estarmos aqui, nesse lugar, no meio da estrada, um momento especial, né? Muito especial. Encontrar aqui um crucifixo de madeira, Jesus aqui, flores, e a gente poder parar para fazer a nossa oração da manhã. O homem não seja tão orgulhoso e dê uma olhada naquele que está pendurado nesse espaço de madeira. Então a humildade conquistará o coração e você encontrará apenas idade e paz na vida. Humildade, né? Humildade, né? Humildade, né? Humildade, né? Humildade, né?